Fala aí, tudo tranquilo? Novidades na 99 Pop. Nos últimos dias aí a Pop andou fazendo algumas mudanças no aplicativo, algumas mudanças na sua política, que agradou alguns e desagradou a outros. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a questão da disputa da corrida e do preço fixo. Disputa de corrida e preço fixo foram as grandes mudanças que aconteceram na Pop e que tem gerado muito burburinho, muito comentário aí das pessoas, às vezes até sem fundamento, sem conhecimento. Se ficou interessado, assiste o vídeo de hoje até o final e se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma dica, nenhuma novidade. Lembrando que quando eu chegar a 100 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio de um celular novinho aqui no canal. Então se você quer participar, é só clicar em inscrever-se. Então vamos lá, disputa de corrida. Isso um tempo atrás tinha na Pop, aquele negócio de você estar disputando corrida com outros motoristas, depois saiu e agora voltou meio que com uma forma obrigatória. Antes você conseguir ainda estar desabilitando, não quero participar desse modelo, agora ele já veio habilitar direto. Começou a aparecer na tela, os motoristas começaram a perder chamadas e aí começaram a reclamar. Pô, fui lá, aceitei a chamada e aí disse que cancelou e que foi para outro motorista. O que aconteceu? Isso é um absurdo, não concordo. Vamos olhar os dois lados da moeda aí. Por um lado, quando você tem a possibilidade de disputa de corrida, uma viagem que inicialmente não iria para você, agora vai tocar no seu celular. Então eu vejo assim que muitos motoristas às vezes reclamam, mas ele não entende essa diferença, essa mudança. Antes aquela viagem não ia tocar primeiro para você, ia tocar para outros motoristas. Como também viagens que iam tocar só para você, agora estão tocando para outros também. Então da mesma forma que você tem mais chance de ganhar a corrida, outros também vão ter. A questão é o que? É o dedinho rápido, porque a empresa quer estimular uma forma de a pessoa aceitar logo a viagem, de ela não ficar pensando muito, não deixar muito o passageiro esperando. Pois a pop enfrenta uma concorrência ferrenha da Uber, principalmente com relação a chamados, a carros, a atendimento. Porque a pop é cobrada pelos passageiros que tem um carro logo, pois a Uber tem um volume de carros maiores e a tendência é que quando o passageiro chama, rapidamente um carro aparece. Na pop, o motorista olha, pensa, raciocina. Ah, não quero. Aí vai para o próximo que olha, pensa, raciocina. Ah, não quero. Que vai para um terceiro que olha, pensa, ah, eu acho que eu vou. Nessa brincadeira de ficar pulando de motorista em motorista, o que acontece se o passageiro fica lá esperando? Espera 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. O passageiro fica esperando. O que acontece com o passageiro? Se ele espera muito, ele migra para outro aplicativo. E é o que boa parte acaba fazendo. Chama um carro, vê que está demorando muito, compara no outro aplicativo, vê que vai vir rápido, chama no outro aplicativo e não usa mais o pop. E aí o pessoal depois reclama que o pop não funciona, que o pop não dá certo, que o pop não tem chamado. Então uma forma que a 99 Pop, entendeu, do meu ponto de vista, opinião minha, de dar uma acelerada nas coisas e não deixar o passageiro esperando, foi implantar a corrida, a disputa de corrida ali, o leilão de corridas, como alguns chamam. Bom, ruim? Cara, pode ser que você perca algumas corridas, pode ser que você ganhe mais corridas. Aí vai depender da situação, do momento, da sua velocidade ali em apertar a tela. Uma coisa, uma dica que eu deixo e recomendo é desabilitar a economia de energia quando estiver trabalhando com o aplicativo, pois aí o celular trabalha mais rápido, recebe a chamada mais rápido, manda o aviso mais rápido que você aceitou, fica a dica aí. É uma medida então que dependendo da interpretação pode não ser muito boa para os motoristas por um lado, mas ajuda o passageiro a não ficar esperando por outro lado. E se o passageiro não espera, começa a usar, toma gosto. A tendência é o quê? Que ele se torne fiel, mais fiel à plataforma e com isso você consiga, com o passar do tempo, mais chamados na 99 Pop. Daqui a pouco vai vir gente aqui no comentário dizer você está puxando o saco da empresa, você é o garoto 99, não estou puxando o saco, só estou trazendo a lógica do negócio e tentando te explicar como é que a coisa funciona usando um raciocínio analítico, você entender por que a Pop está fazendo isso, os prós e os contras. Aí você escolhe se concorda ou não concorda, se quer trabalhar ou não por esse aplicativo. Da mesma forma que a Pop fez isso para tentar fidelizar o cliente, ela também fez a questão do preço fixo. Ai, já tem gente aí que já deve estar pulando, subindo na cadeia, subindo no banco, dando salto no teto do carro. Então, calma, preço fixo gente, é uma coisa que a Uber trouxe para o mercado brasileiro e ela criou isso, funcionou, os passageiros gostam de olhar e saber a viagem vai dar R$10, a viagem vai dar R$15, vai dar R$30. O passageiro gosta, ele se sente mais seguro em contratar um serviço na hora que ele sabe quanto é que vai custar. Quando você contrata um serviço, alguém para consertar o seu carro, você vai na oficina, eu quero que você arrume aí o motor do meu carro que está com problema. Você deixa lá, não, arruma aí e depois eu vou saber quanto é que é. Não, né? Você vai dizer assim, quanto é que vai custar? Ah, R$200, R$200, não vem cobrar depois. Todo mundo faz isso, todo mundo quer saber antes quanto é que custa para ter a segurança de que vai poder pagar. O transporte por aplicativo não é diferente, as pessoas gostam de saber antecipadamente o preço do serviço. Ah, vou chamar o carro, já sei quanto é que vai custar, está tranquilo, eu vou poder pagar. Ninguém quer ter surpresa no final da viagem, chegar no final da viagem, começar a catar dinheiro, ah, não tenho, não tenho moeda. O motorista não gosta, o passageiro menos ainda. Então as pessoas querem saber o preço antes da viagem para ter a segurança de que vão poder pagar. E aí a 99 fez o que? Simplesmente se adequou à necessidade do cliente, do passageiro, e se adequou à realidade de mercado que foi imposta pela Uber. A Uber trouxe, o mercado gostou, a 99 agora, para conseguir conquistar mercado, ela teve que trazer o preço fixo também. Só que o preço fixo da 99, pelo que eu pude perceber, e se você fez o teste ao invés de só ficar reclamando, porque muita gente ficou só reclamando e não testou, mas eu fiz o teste e o que eu percebi? O preço fixo deles não é tão engessado quanto o preço da Uber. Se você sai um pouco da rota, se você roda um pouco mais de tempo, o contador ali já atualiza. E esse alterar pode ser tanto para mais quanto para menos? Pode ser tanto para mais quanto para menos. Já teve viagem aí que o passageiro, pô, deu mais barato, porque eu consegui fazer um trajeto melhor, eu fui mais rápido, consegui achar um caminho que não teve tanta fila, ou aquela fila que foi estimada se diluiu, se dissolveu, e você chegou antes. Então o preço pode ser ajustado tanto para cima quanto para baixo. Então o passageiro tem que ficar ciente disso. Olha, se essa viagem ela pode dar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos se a gente sair da rota, ok? É só a fase da adaptação, é só o começo. Eu sei que teve gente aí que reclamou que o valor deu diferente, o passageiro daí vai avaliar mal. Mas enfim, galera, o aplicativo 99 Pop está tentando fazer as coisas para fidelizar passageiro, para conseguir mais passageiro, e aí te manter na plataforma. Pois o motorista está onde? Aonde tem chamado. Todo mundo liga os dois aplicativos, e naquele que toca primeiro vai. Todo mundo faz isso. E aí na hora que você desliga o 99 Pop, o passageiro lá vai tentar chamar, não vai ter carro, ele faz o quê? Volta para o Uber. Então assim, é ajuste, é mercado, é adequação. A empresa está tentando, de algum jeito, se adequar ao mercado. Agora ela fez, por exemplo, a campanha, baixou em 10% aqui em Florianópolis. Ela baixou em 10% o valor da viagem, e em compensação ela baixou a tarifa para 4,99. Eu estou ganhando mais, e o passageiro está pagando menos. Que outra empresa tem feito isso para você ultimamente? Nenhuma, né? Então, meu conselho, minha dica é, façam as experiências, façam os testes, analisem as mudanças por essa ótica, não simplesmente diga que não presta, que odiou, que agora não funciona. Teste, experimente. Eu sei que em alguns casos, por exemplo, na questão da disputa de corrida, você ficou chateado que perdeu algumas, mas eu tenho certeza que você ganhou outras que não teria chegado até você, ou que você não teria participado da disputa daquela corrida. Então, pense com essas duas óticas, e deixe aqui nos comentários, quero saber a sua opinião aí, na sua cidade, como é que está funcionando, se está valendo a pena, se está dando certo, se não está. Eu quero saber a sua percepção, mas primeiro testa, e depois comenta aqui, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo, hein? Tchau, 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 tchau.